Então, o modelo X está aqui pronto, acabou de ser abastecido, já está só esperando começar o test drive no Tesla elétrico. Olha que espetáculo de carro. O problema é que eu fiquei na dúvida, porque também tem um R8 aqui e essa belezura. O problema todo, sabe o que é? É que começou a nevar lá fora. E aí, se está nevando, meu amigo, esquece. Esquece carro, esquece tudo. Santa Cruz, na veia. Bora, partiu. O dia de hoje é bem especial para mim, porque mais um ciclo se encerra e assim que o metrô passar a gente pode continuar. Tá lá, tá lá em cima. Louco isso, né? Um braço do Pacífico aqui, onde as madeireiras guardam a madeira que vem lá de cima das florestas. Rota de avião também, tem mais essa, mais um barulhinho extra aí. Mas hoje é um dia bastante especial para mim, porque eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês, de um projeto que eu venho trabalhando nos últimos meses aqui, desde que eu cheguei em Vancouver. Uma ideia realmente de... Vamos parar e vamos fazer tudo de novo, porque dá fome esse barulho. Agora sim, sem barulho a gente pode completar. Hoje é um dia bastante especial para mim, porque eu vou contar para vocês, desse projeto que eu venho trabalhando desde que eu cheguei aqui em Vancouver. Realmente acho que a palavra-chave é agradecimento. porque um dia eu ouvi falar em uma prova de mountain bike, e um dia eu me permiti sair do meu sofá, da zona de conforto, e vir aqui conhecer esse país incrível, que é o Canadá. E não poderia fazer isso de uma forma melhor... Ai, morem! Não poderia fazer isso de uma forma melhor que não fosse pedalando, né? É a paixão, é a grande tara da vida. E ter vindo aqui a Vancouver em 2014 fez realmente abrir a minha cabeça e começar a sonhar com uma vida um pouquinho diferente. Então eu tomei essa decisão de vir passar uma temporada a mais aqui, para descobrir o que é que estão fazendo aqui em Vancouver. E eu descobri histórias incríveis, histórias incríveis. Histórias de cidadania, de comunidade, de pensamento conjunto. E essas histórias todas eu quero contar para vocês. Então, fecho esse vlog, agradeço aí a sua participação, a sua audiência. Peço que você compartilhe, que dê o like, que se inscreva no canal. E o próximo vlog é então esse projeto que a gente vai começar a gravar já amanhã, sábado, aqui em Vancouver, direta e exclusivamente pela primeira vez no planeta Terra, direto para o seu computador, para o seu celular e de grátis, beleza? Então, olha amassada, daqui a pouco a gente se vê de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho